É galera, hoje o bicho tá pegando aqui ó. E aí, o que que é, hein? Ah moleque, o mesmo esquema do outro. O outro a gente não filmou, porque parecia que ia... parecia ser uma coisa, não sabia o que que era. Ixi! Ixi! Que matricheu o que? Respeita! Bela patinha. Patinguinha. Esse é o rei. Eu né, eu né. Não peguei nenhum aí. Esse é o rei. Opa! Opa! Ó... Patiguinha. Bora pra água. Não faz bagunça não. É... É... Um a um. Um a um. Um a um. Conta aí, qual que é o critério de pontuação aí? Que pontuação, rapaz. A gente tá brincando aqui com a pontuação dos peixes. Tamba vale 10, direitinho. Um a um. É... Se for tamba na antena é 15. Peixe de couro é... Quanto que era peixe de couro? Oito? Sete. Peixe de couro, sete. Os outros peixes, um. Então, agora que eu peguei a patinha, eu já tinha pego um tamba. Mas a gente... Não contou. Negativo é só... Matrincha. Que o Daco já pegou um. Não estava mal. Tem 너무 mal. Cara, nós estamos no cego da música. Entchte. Temfromado. Oito. Tem çok mal. Temavocê-feira, ó. Tem healingPatron. Tem algonoldしina***h. Tem que decidir ter tópicas. Fala aí amigos, Parque Maeda, tanque 7, dia meio difícil aqui A gente está aqui entre o 7 e o 8, jogando de um lado, jogando do outro Mas está difícil viu, não está batendo em qualquer isca, muita tilápia na superfície Já peguei umas tilapossauras aí, dourado, uma trinchã Está saindo peixe, mas tamba que é bom, está difícil O Diogo pegou um que sai super rápido, não deu nem tempo de filmar Então não tem vídeo dele Mas ele pegou aí a patinha que vocês viram E ele também pegou tilápia, dourado A gente não está mostrando porque sai muito fácil Sai rápido demais Até ligar a câmera e tal, o peixe já está na margem Então eu e o Doc, a gente está fazendo uma brincadeirinha aqui hoje Um campeonatozinho Pontos corridos Por enquanto estou perdendo, né? Mas acho que agora vem a virada Olha lá, patinha, não era tamba Mas bonita, certo? Está pertinho aqui, vamos já jogar assim E aí, garoto Não, está 5 a 4 Tá bom Bom, o sistema que eu estou usando aqui É o meu tradicional Torpedinho Poitado Com um chicote aí De um metro mais ou menos Anzolzinho São Pacu 3 barra 0, eu acho E a isca foi uma cabecinha de tilápia Uma tilapinha que a gente pegou da Armadilha Fiz a armadilha ali, né? E aí, corta a cabecinha e coloca lá Beleza? É, galera Se liga aqui na pontuação, hein, Doc Estou ficando para trás Eu só não lembro o que eu pus aqui de isca Ah, que beleza, hein? Queijo Mentira Verdade Queijo do almoço Olha lá Ih, ih, ih Ih, esse Doc, velho Queijo do almoço É, galera Queijinho do almoço Que sobrou Olha o resultado Não brigou muito, bichinho, tá? Marinho É, galera Acho que eu passei o Doc, hein Estou mesmo E a minha boia foi Olha só Isso aí Queijinho do almoço Olha Olha a minha boia Agora foi É, galera Aí, ó Vamos, hein Ó, você viu, né? Ele já falou Putz, é verdade Se não for Se não for Olha, ele já falou Que foi Que é tamba Já cantou o peixe Cantei, hein? Ou seja Tem que acertar Para pontuar Tem que acertar Para pontuar Agora, ó, Doc Hã? 15 15 a 4 15 a 4 Vamos ver se ele Né? Porque agora ele cantou, né? Se for tamba Então 15 a 14 Não foi E agora E agora, galera Como que faz? Dublé Dublé Olha o tamanho, rapaz Olha o tamanho do bicho Agora sim Agora estamos conversando É salva, papai É salva, papai Já é um bichinho bonito Dublé Besitos E galera Não deu pro Will não, viu? Tentou me passar Mas não deu certo Tentou me passar Mas não deu certo Foi quase Foi quase Alegria de pobre Durou pouco É galera Menos de 5 minutos depois Logo em seguida No mesmo reviso Toma mais esse tambinho Caraca E toma esse repeteco, hein? Tá muito mal, né? Humildade Toma essa Agora vai tomar Vai virar meme, meu Vai pro Tik Tok E galera Repeteco Como que é, Will? E nada muda? O jogo tá muito mal, velho Que isso Ele não era assim, não, hein? Mostra aí como é que você tá pescando agora, vai Porra, o mesmo sisteminha Cevadeira Esse é um zon Não sei qual que é que eu achei Mas Parece um marocego Uma abraçadinha E queijo do almoço Escalar, escalar Vamos lá, então Será? Será? Ó, ó, ó Queijo do almoço Vamos lá, será? Queijinho do almoço Será que é provolone, será? Provolone Provolone Beijinho do almoço Vou colocar um pouquinho de selo Vamos ver se vai ser a mesma coisa que da outra, né? Que eu só arremessei e já peguei, né? Vamos ver se a ansiedade não deixa fazer cabeleiro É, rapaziada O que tá, hein? É patinha? Não Não sei É, o rei das iscas naturais É, moleque É, molecada Hoje o bicho tá pegando O senhor trocou a isca? Troquei Agora eu coloquei beijinho No mesmo esquema No mesmo esquema Ó lá, ó Doc Deu uma charingada aqui, ó Ó lá, ó lá Ó lá Cara de feliz Ah, doc Ó lá, ó lá Cara de feliz Só porque tava 45 a 25 55 a 25 E sharingou minha isca lá, ó E é patinha Um pontinho Um pontinho Um pontinho Do beijinho Com o que é, doc? A charingada da Isca? A charingada do Diogão Beijinho Mas não é o da Marlin Não, esse daí não É o beijinho comprado aqui no Maeda Mesu É isso aí, galera É, amigos Achou a isca Achou a isca As iscas Do sistema É, tá me copiando No sistema Né, Lila Tá vendo? Torpedão Apoitado Me copiou É Esse eu não posso pegar Sharingada É aquela charingada mesmo Esse eu charinguei mesmo Não tenho vergonha de falar Mas também antes na cevadeira Diretinho também tava dando bom Esse eu acho que tá maiorzinho Não, mas parece, né? É tamba? Não sei A gente tenta fazer umas pegadinhas O cara não cai mais É, amigos E aí? Mais um pra conta Tá gordinho esse, hein? Ó o rachão A cabeça Ó o rachão Mais um pra conta Aí sim, hein, Doc? É, fião Mais um aqui Agora tamo no beijinho Hoje O que predominou foram as iscas naturais Aqui no Tank set A gente começou com Com Diogo, né? Mocotó Pegou com Um beijinho Agora Pegou no Queijo Pegou no filé de tilápia Tudo no esqueminha de Um metro de chicote, né? Ou no direitinho Ou no Torpedo poitado E em cima Tá bem difícil Tem muita tilápia E no tanque 8 Também não tá Tá dando nada Só os tilapossauros Então tamba mesmo A maioria dos tambas, né? Tudo na natural Era uma patinguinha Escapou Então aqui, ó Mesma coisa, tá? Aproveitando aqui, né? Torpedinho Poitado Um chicotinho de Um metro, mais ou menos Coloquei um arocego aqui São 26 Por aí Certo? Vamos lá Aí, ó Logo no Arremesso seguinte Dessa patinha Que escapou Na beirinha Já afundou de novo Um beijinho de novo Quer ver o que que é, mano? Agora é tamba Aleluia, irmão Finalmente um tamba Finalmente um tamba Calma, bicho Calma Também um beijinho Torpedo Tamanhinho padrãozinho Vamos lá Que tá pertinho Aqui, ó Tá chegando, hein? Não, que que nada, hein? Ahahahah Tamba Tá achando que é patinga dessa vez, né? Tá rodando aí em círculo, ó. Quem sabe, né? Mostra a cara, bicho, tá vendo, ó, velho? Cinquenta e um. Nossa, perecei. A alegria do doque. Patinga. Patinga. Pertunque. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri